E hoje nós estamos aqui no antigo barracão, é um barracão desativado. E hoje nós estamos aqui no antigo barracão. E hoje nós estamos aqui no antigo barracão. Em primeiro lugar, já quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui trazendo conteúdo aí pra vocês. Já quero agradecer a nossa mentora Sui, nossos anjos aguardos, anjos de luz. E já quero mandar um grande abraço, um beijo no coração de cada um e que Deus abençoe a todos. É isso aí pessoal, e eu vou deixando também aqui meu abraço para vocês. Muito obrigado por vocês que estão fazendo parte dessa família Adriana do Sobrenatural. Carinhosamente, estamos aqui mais uma vez, né? Vamos fazer aí um vídeo, vamos tentar fazer, vamos tentar dar o melhor da gente aqui, né? Vamos pedir para nossos mentores espirituais, né? Que estejam aí nos auxiliando, a nossa mentora Sui, os nossos socorrentes de luz, pessoal. A Luciana tem aqui um pedido de oração, né? Vamos fazer uma corrente, vamos colocar o nome dessas pessoas aqui em oração, para que nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar enviando aí os anjos da guarda, né? Para estar fazendo uma visita a essas pessoas, pessoal. Então pessoal, as orações hoje vai para Tereza Gimenez, ela pede oração para o Eduardo. As orações também vai para Noêmia Sintra, ela pede oração para o filho Edson Júnior. Carla Adriane pede oração para Inês Godoy Viches, acho que é assim que pronuncia. Eles moram em Botupiranda, São Paulo. É isso aí pessoal, vamos estar fazendo uma corrente para que Deus possa estar mandando os seus anjos da guarda, fazer um milagre na vida dessas pessoas, na nossa vida, na vida de cada um de vocês e dos pessoal que está deixando os nomes lá nos comentários. É isso aí pessoal, e como eu digo sempre aí, não se esqueça, chegue na voadora e esmaga o like. Vamos aqui primeiramente, vamos saudar os nossos mentores espirituais, os nossos socorrentes de luz e vamos saudar aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente consiga aí ter o melhor contato possível com esses nossos irmãos que estão aqui perdidos, pessoal. Vamos lá. Meu desejo é te conhecer Bom pessoal, fizemos aqui as nossas preces, eu espero que vocês também tenham feito aí as preces de vocês. Como eu digo sempre, né pessoal, é um pequeno momento, mas vai fazer uma grande diferença na sua vida. E hoje nós estamos aqui no antigo barracão, é um barracão desativado. Opa! 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 Nossa galera, o céu que sustentou aqui, alguma coisa se manifestou aqui ó, fez barulho na verdade né, eu não sei onde foi exatamente o local que foi, se eu tivesse pulado né, então eu não sei como foi né, só na cama, na cama a gente deve ter pego o barulho aí, com certeza, nossa eu tô com o meu coração disparado, Bom, onde eu tava, eu até perdi onde eu estava pessoal, então galera, posso segurar a terra pra você, então, quando eu tava falando pra vocês, a gente veio aqui por causa disso aqui pessoal né, da manifestação do local né, já vamos aproveitar aqui, nós estamos aqui com todo o respeito, eu sou o Adriano, estou aqui com o Luciano e o André, tá, nós viemos aqui pra saber a história de vocês que estão aqui, nós não estamos aqui pra afrontar nenhum de vocês, Estamos com todo o respeito, tá, nós viemos aqui pra ajudar vocês, tá bom, nós temos um aparelho aqui, é o Spirit Box, é onde vocês vão conseguir aí estar se comunicando com a gente, tá bom, Já vamos começar aqui com a comunicação, agora fiquei bem até, bem preensivo no local, eu não estava esperando o barulho crescer de repente né, Olá, eu preciso falar pra vocês aqui? Olá, Oi, oi, quem é, oi, quem é, quem é, eu já respondi, parece que ela falou, eu sou, eu já respondi, parece que ela falou a sua, ou eu, eu acho que a blástica respondi, eu sou o Adriano, tá, Luciano e o André, qual é o teu nome? André, Não sei o que está aí. Quem que está aqui andando? Você falou nós? Você pode falar para a gente enquanto vocês estão aqui? 15, entendi também. Então vocês estão em 15 espíritos aqui. Isso mesmo. Você quer contar uma história? Preciso? Você quer contar uma história para nós? O que vocês fazem? O que foi que aconteceu com vocês? Dá uma... Vocês vão me levar? Vocês vão me levar? Vocês vão me levar? É, a gente viemos aqui, nós temos os mentores, tá? Auxiliar vocês. Se vocês quiserem ir, com certeza vocês vão estar passando com um plano espiritual, tá bom? Faz tempo que vocês estão aqui? E... E da onde que vocês vieram? É, você faleceu na onde? É... 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 Como está mostrando aqui para o pessoal também? É... O local é bem grande, galera. Só que... É bem destruído, né? Não é? Olha... Olha... Nossa, olha essa coisinha aqui. Eu não sei dizer para vocês o que seria isso aqui, tá pessoal? Antes de estar assim, desativado. Olha aqui, tem uns quartinhos aqui, ó. Olha... Opa... São meio princípio porque nós não chegamos a entrar no local, viu galera? Na verdade, nós está conhecendo agora junto com vocês. Exatamente. Aqui poder... sei lá, eu acho que... Será que seria um frigorífico? Sei lá, né? Não sei. Você... Vocês conseguem dizer para a gente o que que seria... O que que era essa firma aqui? Sabe dizer? Vocês sabem dizer ou não? É... 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 Bom... Vamos estar mostrando aqui... Né? Para a gente... Continuando com a comunicação onde o K2 acionou lá. Vamos só passar para o pessoal ver... Espera aí pessoal... O local é bem grande. O banheiro destruído, não? É... O banheiro... Seria, vamos lá. Aqui também, ó. Entra aí. Contra aí, André. Aí, provavelmente, eu não vou... É... Tá aqui, ó. Uma impressão que tem alguém... Seguindo nós, cara? Hã? É... Desganda mais uma coisa para o banheiro que fez... Ó. Tá ouvindo aí? Uhum. Ó. Ó isso. Ó. É, deu uma impressão que tem... Tá se tratando, né? É. Acompanhando a gente. Tem alguém acompanhando a gente? Tem. Acompanhei, conhece a dor. Qual que é... Como que é seu nome? De... De... Uhum. O que que você faz aqui? Você tá procurando alguma coisa? Uhum. Casa. Casa. É meu. Você fez esse local aqui, então, de sua casa. Nossa Senhora? A minha... É o que eu... Ah, mãe. Qual... Como que é o nome desse senhor? Qual... 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 Ele está bravo com a nossa presença aqui? É... Fora. Isso. Cargou isso? É... Mas a gente está aqui para ajudar. Você não quer estar desapegando daqui do local? Sim. É... Ahem. Já falou... Você vai ficar me levado. E esse senhor não quer estar saindo daqui do local? Ahem. O rei falou baixinho, preciso de luz. É. Você, diz para nós, aonde foi que você faleceu? Você consegue dizer pra nós Quanto tempo faz que você está desencarnada? Não sei Mas faz tempo? Isso E você lembra por quantos anos você faleceu? Não Quantos anos você faleceu? Você tinha filhos ou não? A fórmula tinha dois, né? Você tinha dois filhos? E você era casada? Não Parece que sim Eu queria saber Aonde foi que você faleceu? Você consegue contar pra nós? Não Um acidente Um acidente Um acidente Foi em um acidente que você faleceu então? Sim Bom pessoal Não sei se vocês estão ouvindo Passa uma BR Bem próximo aqui A cerca de uns 300 metros do local Pode ser que seja nesta BR É nesta BR que a gente está achando que você sofreu o acidente? Foi Então foi aqui na frente? Foi E como que foi? Você quer falar pra gente? Sim Foi de moto? Foi de carro? Foi a pé? De bicicleta? Diz pra nós E me diz uma coisa Você consegue dizer pra mim qual cidade que você morava? A gente não conseguiu entender Você quer falar como que foi o acidente? Você quer falar como que foi o acidente? Vocês estão em 15 aqui Tem espíritos que seriam da mesma família ou não? Sim Quantos espíritos seriam da mesma família? Quatro Quatro? Quatro Então tem quatro espíritos aqui que é da mesma família Morando ali Morando ali Essa é a nossa casa agora Parece que falou Minha casa agora E vocês Vocês conseguem dizer qual é o grau de parentesco que tem essas pessoas? Se são irmãos, são primos, são tios? Sim Pai 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 Tem um Então tem um Tem uma pessoa O que é pai de alguém? É isso? Sim E essa pessoa é pai É pai de quem? De quem? O filho desse senhor, que você falou que é pai, está aqui? Dois E qual é o nome? Qual que é o nome? Consegue passar o nome de algum deles? Eu sei Guilherme Guilherme Guilherme? Aham E o nome do pai? Qual que é? Posso Pôr no rato Pessoal, começou a chover Talvez vocês vão escutar um barulhinho Começou a cair Ava aqui, pessoal Vocês sabem dizer pra nós Quanto tempo faz que vocês estão fazendo moradinha aqui? Esse senhor Que você falou que é pai de dois filhos É... Ele morreu? Sua filha é um acidente aqui na frente também ou não? Ai, meu irmão Os quinze espíritos que estão aqui Foi motivo de acidente? Ou tem algum espírito que não sofreu um acidente? Parece que ela falou assim A namorada, tem uns dois Parece que ela falou Tem algumas Algum espírito que é namorada de algum dos meninos Que está aqui É isso E ela E ela morreu junto Com eles no acidente? Eles estavam tudo junto Então essas quatro Deixa só pra nós entendermos, tá? Se eu tiver errado Você pode falar que eu estou errado As quatro pessoas Que é da mesma família Que estão aqui Sofreram o acidente juntos? Estão erradas Foi? 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 É nenhum É isso Então eles estavam Eles estavam num carro? É Então era um pai Os dois filhos Os dois filhos E a E a namorada De um dos rapazes Isso mesmo E esse senhor Que está falando O senhor Que seria o pai dos meninos? Sim Sim E qual era o seu nome? Do senhor? Três Perfeitos Repara Sim Um Um Mas que eles estão conversando Entre eles lá, né? Não sei Bem Bem Contado, né? Comunicação A gente vai estar Acendendo vela E colocando água Aqui pra vocês Vocês vão estar Aceitando? Sim Vocês estão? Estão preparados Aí pra fazer Esta passagem? Vocês já conseguiram Ver a mentora aqui? Não Sim Então vocês estão preparados Pra fazer esta passagem? Tá De mais Ela falou baixinho De mais Ela falou Leva a nós Tá E eles vão Os nossos mentores aqui Os nossos socorristas de luz Eles vão estar fazendo Aí sim A passagem de vocês Todos Todos vocês Que estão precisando Tá Vocês Vocês que estiverem aqui precisando E quiserem estar saindo daqui Essa aí é oportunidade de vocês Tá bom? Vocês querem deixar algum recado? Pedir perdão? Pode ficar à vontade A gente está aqui pra ajudar Não é parar Falou alguma coisa pra Deus? Pedir perdão pra Deus? Apenas que sua mãe estava parando A gente não está aqui pra julgar não Então tá bom Então tá bom Nós vamos colocar água E velas aqui pra vocês Tá bom? Bom Esse é o momento De vocês Estarem perdoando Algumas pessoas Que de repente Fez algum mal Pra vocês Ou magoaram vocês Quando vocês Eram encarnados ainda Então esse é o momento De vocês aí Está Deixando Pedindo Dando um perdão Tá Vocês precisam Do perdão Pra poder Estar saindo daqui Tá bom? Tem que pedir aí Aceitar as desculpas Tá bom? O perdão Deixar pra trás O ódio O rancor A mágoa Senão vocês não conseguem Estar fazendo a passagem Tá bom? Então É o que a gente pedimos Pra vocês E aí agora A gente vamos entrar aqui Com as nossas orações Né Luciano? É isso aí galera A gente vai estar fazendo As nossas preces aqui Eu peço pra que vocês Façam a preces de vocês aí Deixa o amém No comentário Pra estar fortalecendo As nossas orações Que com certeza Nossos irmãos perdidos Eu vou estar agradecendo De coração Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis-me Eis-me Em vida Que Jesus A tua presença é meu Eu amo a tua presença em mim Eu amo a tua presença em mim Eu amo, eu amo a tua presença em mim Eu amo a tua presença em mim Bom pessoal, fizemos as nossas orações Eu espero que vocês tenham aí Feito as orações junto com a gente Esta corrente, para cada vez Essa corrente se torne mais forte E mais poderosa E a gente consiga cada vez mais Estar levando esses nossos irmãos perdidos Bom, nós vamos pedir aqui para a nossa Netora, a Sui, que ela possa vir Se comunicar com a gente com todo o respeito E para que a gente possa saber quantos irmãos Hoje conseguimos tirar daqui deste local Por favor, Netora Nós pedimos neste momento que tenha o auxílio Para que a senhora possa dizer para nós Quantos irmãos hoje conseguimos tirar daqui deste local A senhora pode dizer para nós Quantos irmãos conseguimos tirar daqui hoje? Diz para nós, por favor Entendi, foram doze Sim, foi doze? É, foram doze É doze, Netora É isso, entendeu? É Sim Sim, é Então nós conseguimos tirar doze espíritos daqui hoje? Foi tirado? Foi tirado, é Às vezes eu pergunto mais de uma vez, pessoal Só para a gente ter a certeza mesmo, tá? Não é duvidando da palavra dela Mas é que às vezes a gente não consegue ouvir muito bem aqui Então por isso que eu pergunto mais de uma vez Netora Então tá bom Aquela senhora que estava conversando com a gente Que sofreu um acidente Na BR Ela conseguiu sair daqui? Sim Sim E o... Eu pergunto, perguntando, pessoal Porque aqui a gente não conseguiu passar a todos, né? Então eu vou perguntar só para a gente saiba Quem foi que passou O senhor que era praia dos meninos Ele saiu? Isso Isso Bem baixinho, né? Isso E os dois meninos Que é filho do dele Conseguiu também ou não? Foi Foi ou não? Foi, né? A namorada de um dos meninos foi também? Eu Sim Sim Foi Olha aí, pessoal Então assim Os espíritos que estavam falando com a gente E mais alguns que não se comunicaram Conseguiram fazer a passagem Foram doze, tinha quinze, né? Então ficou três Então, pessoal Olha que glória, né? Olha que glória E que Isso para nós é uma satisfação enorme Doze espíritos Nós conseguimos tirar hoje daqui deste local É lógico, né? É como eu falo, né? É a vontade deles, né, pessoal? Não é a nossa vontade Mas às vezes esses três espíritos Não estavam preparados ainda Mas quem sabe Com uma próxima oportunidade Que viermos aqui Eles possam estar prontos E estar seguindo o caminho deles, né? Bom, o André vai dar um salve para vocês Valeu, pessoal Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí E deixa seu like no vídeo Tamo junto Deus abençoe A Luciana É isso aí, galera Que Deus abençoe a todos Gratidão pelo carinho E até o próximo vídeo Bom, eu quero agradecer aqui A nossa mentora Mentora, muito obrigado, tá? Pelo seu auxílio Muito obrigado Para a senhora Estar fazendo parte Com a gente aqui, né? Levando esses nossos queridos irmãos Junto com os nossos Socorristas espirituais Eu só tenho que agradecer A senhora Agradecer aos nossos mentores Aos nossos socorristas Ao nosso Senhor Jesus Cristo Agradecer a vocês aí De casa pela corrente Muito obrigado E eu espero vocês No próximo vídeo Se assim Deus permitir E Ele vai permitir Gratidão, pessoal E até lá Eu amo A tua presença em mim Jesus Eu amo A tua presença em mim Eu amo Eu amo A tua presença em mim És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe